Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, no vídeo de hoje eu tô aqui com esse New Fiesta, vou fazer a troca dessas colunas aqui, ó, que já estão bem gastas, então vou remover esse adesivo, trocar por um adesivo novinho, aqui no retrovisor, fazer o envelopamento do retrovisor com adesivo Black Piano, aí tem uma dificuldade maior aqui, tem essas odulações em cima, mas vai ficar bem top. Aqui na frente eu vou envelopar a grade, vou fazer entre a grade aqui e essa grade de baixo, vou colocar um adesivo, vai preencher que vai ficar bem top essa frente, então acompanha aí o vídeo, eu vou deixar um vídeo acelerado que vai mostrar todo o processo do envelopamento, no final o resultado que vai ficar muito top. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho, aqui embaixo também na descrição tem um curso online bem em conta, então não esquece galera, depois de assistir esse vídeo vai lá embaixo e adquira esse curso que tá com um valor bem legal. Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí 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 E aí